Sobre o concurso dos Correios, bom pessoal, vamos ter prova tão logo e o que eu recomendo a você que vai fazer para carteiro, você que vai fazer concurso para os Correios, apesar aqui né, de que o concurso vai ter um volume maior de carteiro, demais cargos também, é bom se ligar nessa visão que eu vou passar. Pessoal, faça simulado, porque simulado vai testar o seu nível de conhecimento, eu sei que, ah, estou conhecendo a Banca IBFC, estou fazendo as provas, estou fazendo aqui questões, ótimo, a melhor coisa que você está fazendo na sua vida é fazer questões, tem que fazer muitas questões mesmo, principalmente da Banca IBFC, mas tem que fazer simulados, você tem que, é um conjunto pessoal, você tem que fazer um conjunto, Ah, hoje eu fiz 50 questões de língua portuguesa, top demais, fiz aqui as questões de ética, top demais, legal, fiz questões de matemática, muito bom, mas tem que fazer um conjunto, você tem que simular um ambiente de prova, Porque no dia da prova pessoal, não vai ser um dia fofo, vai ser um dia de muito trabalho, ralação, e você tem que treinar essas possibilidades, eu sei que aí talvez no seu escritório, aí você na sua escrivania, você consegue manipular o local, Lá, no dia da prova, fatores externos, o que é externo é difícil de controlar pessoal, vai ser barulho de som, gente comendo biscoito dentro da sala, gente com salgadinho, chocolate, barulho de bala, tudo isso, tem gente até que peida pessoal, é só bizarris que você vai ver, carro de som, fogos, Se você fizer num colégio que é de um lado de um salão de festa, aí esse salão de festa vai ter ali um evento, o pessoal vai botar som alto, bebedeira, então você tem que saber lidar com essas situações, com esses cenários, Esses são os possíveis cenários aí do concurso de Correios, pode ser também que você pegue um lugar tranquilo, faça numa sala silenciosa, ou pode ir pra uma sala muito quente, ou pra uma sala muito fria, então você tem que se policiar nessa questão, tá bom pessoal? Fica aí a dica, porque eu falo isso pessoal, eu estou sempre no caso de prova, e vejo, e vejo de tudo, e faça o pós-prova aqui e a galera fala, então você tem que treinar, Questões, mas onde eu acho o simulado? Pessoal, simulado, você consegue montar no que concurso, seu simulado, você consegue baixar provas e montar seu próprio simulado, depois fazer, Ou você pode baixar o simulado aí na descrição desse vídeo e nos comentários, também você pode fazer o download, acesse o site oficial para várias informações, o importante é você botar a mão na massa e fazer acontecer, Bom, é isso que eu tenho pra falar sobre o concurso Correios, queria eu, quando eu fiz ali em 2007 ou 2008 a prova dos Correios, alguém me falasse isso, porque eu fiz a prova de qualquer maneira, não fiz questões, Estava com aquela mentalidade, né? Ah, vai estar fácil a prova, a prova está super tranquila, e não é bem assim pessoal, a prova, sim, a prova estava fácil, né? Eu até consegui a aprovação, mas não fui chamado, por quê? Porque a nota estava muito alta, a nota de corte, então a galera que passou ali nas cabeças, Certamente fizeram um diferencial, fizeram muitas questões, simulado, baixaram provas, comprou sua apostila, e assim foi, é isso aí que eu tenho pra falar, até a próxima, deixe o like e os comentários, fui!